E aí, meu povo, beleza? Esse é mais um podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. Antes de começar esse episódio, venho agradecer a vocês aqui que acompanham esse podcast. É sempre um prazer estar aqui, estar gravando esses episódios, trazendo material de serviço social. Então, agradeço a você que chega no inbox para comentar, para divulgar. Então, meu muito obrigado. E vamos iniciar aqui esse nosso novo episódio. Você já deve ter visto pelo título aqui em algum lugar, que nós vamos falar sobre as relações étnico-racistas de serviço social e a agenda antirracista de serviço social brasileiro. Essa é uma temática que vem ganhando corpo nas últimas décadas de serviço social. Um debate contemporâneo, mas que também não é apenas contemporâneo. Ele tem um laço histórico. E, para isso, eu vou contar aqui com a presença do meu camarada André Corrêa. Era meu parceiro de mestrado na UFRJ. Defendeu a dissertação recentemente, que tem por título... Deixa eu ver aqui para não errar. A história não avança pedindo permissão à agenda antirracista de serviço social brasileiro e às construções coletivas na afirmação do projeto ético-político. Eu vou deixar aqui, André, fale por si mesmo, faz a sua apresentação nesse primeiro momento. E aí, depois a gente começa aqui para poder fazer as perguntas que vão conduzir esse episódio de hoje. Vou te falar, André. Salve, salve, turmeza a todas e todos os ouvintes do podcast da Virada. Satisfação, meu mano Antônio, também pelo convite, pela troca, para a gente estar conversando, dialogando sobre um tema central na ordem do dia no âmbito da produção. Então, eu me chamo André, como para apresentar, estou falando aqui do Paraná, mais especificamente Ponta Grossa, no Paraná. Sou um jovem negro de 25 anos, filho do seu Marcos, da Dona Lourdes, nascido no interior do Paraná. Eu brinco que para além das questões acadêmicas, a gente também é tantas outras coisas. Então, eu sou corredor, gosto do slur, de poesia. Enfim, sou graduado de serviço social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, me graduei em 2019. E no meu TCC eu já fiz o debate acerca das relações étnico-raciais e a formação profissional no estado do Paraná. Finalizei o mestrado, como o Antônio colocou, pela UFRJ, finalizei esse ano, em 2024, dando sequência na agenda de pesquisa de uma forma mais ampla. Eu tenho, a partir da dissertação do mestrado, eu tenho uma página no Instagram, para quem quiser também estar seguindo, estar fortalecendo, que o nome é arroba litera preta sese, onde a gente faz também a divulgação da produção do conhecimento do serviço social acerca das relações étnico-raciais. Eu acredito que, em geral, é isso. Eu sempre falo também que eu sou, eu ingressei na Universidade Pública através das políticas de ações afirmativas, tanto na graduação quanto no mestrado. E eu acho que isso também é um ponto importante para a gente compreender esse processo de incidência dessa agenda no serviço social brasileiro hoje. Perfeito, André. É um tema, como eu já falei, que está em bastante discussão no serviço social. Hoje a gente tem mais da metade da categoria, de acordo com o último levantamento do CFES, da população preta ou parda, então a população negra dentro do serviço social, tem feito essa virada, né, antigamente, na pesquisa anterior. Era uma população majoritariamente branca, de profissionais assistentes sociais, e hoje a gente tem essa virada, então é um tema que a gente vai levantar aqui, que com certeza vai servir aí para todo mundo ouvir e refletir também um pouco mais sobre a nossa profissão. Para a gente começar nosso papo aqui, né, tu já comentou do teu TCC, mais de onde é que surgiu os objetivos, as motivações, qual foi a tua, o teu corpo, assim, ideariamente de pesquisa para fazer essa dissertação, como é que ocorreu, nesse primeiro momento, né, essa iniciativa de fazer a dissertação nesse sentido do, da agenda do racismo do serviço social. Esse é um debate, né, Antônio, que me pegou, assim, né, desde a graduação, justamente por essa preocupação, né, em torno da, daquilo que a gente chama de agenda de pesquisa, né, e da produção do conhecimento, sempre me interessei pelo debate da produção do conhecimento, né, E aí, durante a graduação, né, eu me formei em 2019, como eu disse, né, durante a graduação, ali de 2017, 2020, teve o lançamento da campanha, né, do conjunto CPS-Cres, né, do triênio 2017-2020, que foi a campanha assistentes sociais no combate ao racismo, né, Naquela ocasião, durante a pesquisa de TCC, eu via que tinha poucas produções no âmbito da graduação, não só na universidade que eu estudava, mas nas universidades a nível de Estado, nas estaduais, né, que tratavam acerca das relações étnico-raciais enquanto uma agenda de pesquisa, né, no âmbito da produção do conhecimento. E isso sempre foi uma preocupação que me levou dentro de uma continuidade, né, investigativa para o mestrado, que era, olha, vamos entender aonde a gente está, enquanto categoria, acerca desse debate, o que a gente tem construído. De fato, esse é um debate novo, ou o tempo presente, ele nos coloca as outras determinações. né, e isso era um ponto que eu tinha, tá, em que medida esse acampamento no tempo presente dessa agenda, no interior da categoria, que também tem uma inflexão, tem uma mudança no campo da produção do conhecimento, né, ela se dá, né, justamente vinculada a esses acúmulos que a gente teve, né, pelo menos, eu posso dizer assim, de uma forma mais direta, né, nas últimas três gestões das entidades da categoria do conjunto CPS-Cres e Ness, mas isso não significa dizer que o debate, ele é novo, né, mas esse atual momento histórico, ele traz um desdobramento, né, dessa agenda de forma mais presente, né. Então, assim, é, uma inquietação era justamente, olha, vamos mapear, é, em uma perspectiva histórica, né, é, como que esse debate, ele aparece nas agendas das entidades da categoria e como que esse debate, ele aparece no âmbito da produção do conhecimento, né, você viu, né, o pessoal também, né, que quiser acessar a dissertação depois, é uma dissertação assim que eu gostei de escrever, ela tá bastante ampla, né, ali, em três momentos, onde a gente faz uma reconstituição histórica, depois faz o debate das entidades e, por fim, o debate da produção do conhecimento na área, ali, a partir de um recorte metodológico, mas foi justamente fazer essa linha de continuidade, né, Antônio, acho que dentro dos objetivos, olha, é, o que que determina o quê? É, a agenda das entidades que determina a produção do conhecimento é a produção do conhecimento que determina, é, a agenda das entidades, ou existe uma relação porque, é, veja, eu não tô tratando a profissão de forma endógena, né, porque justamente esse movimento de incorporação do debate das relações étnico-raciais, né, que se dá no interior da profissão, ele também acompanha o movimento que tá acontecendo a nível de sociedade, né, então acho que isso era uma preocupação, a gente compreender essas determinações mais amplas, né, e como que elas se inserem na agenda da profissão. Isso é um ponto, porque, veja, a gente tem avançado, né, no entendimento do que seria o sentido das relações étnico-raciais, né, e aí quando eu falo de relações étnico-raciais, é importante a gente compreender que a gente tá falando não de um debate exclusivista apenas pra população negra, né, a gente também precisa incorporar o sentido do étnico, né, quando a gente tá pensando as relações étnico-raciais. Então, uma preocupação também da minha agenda de pesquisa, né, ainda que fosse um debate que era um desafio gigante, e ainda que eu não tenha dado conta dele de uma forma tão direta na dissertação, era me ater pro debate da questão indígena, né, dos povos originários, comunidades tradicionais, inclusive no campo da produção do conhecimento e da agenda das entidades, que hoje a gente também tem avançado, né, do ponto de vista dessa agenda, né, dentro daquilo que a gente tá chamando de relações étnico-raciais, né. Então, é um pouco isso, foi um panorama amplo, né, que eu pensei em estar articulando pra, né, pra fazer uma amarração ali dos momentos da discussão teórica ali na dissertação, né. Perfeito. E fez muito bem, André. E depois eu vou deixar, minha gente, assim, quem estiver acompanhando aqui, né, como o André falou, vou deixar link de acesso pra dissertação, que vale muito a pena ler, assim, tá bem dividido, como o André falou, tá bem dividido os blocos de análise aqui dentro da dissertação, com três capítulos, né, e mais as considerações finais, e aí tem bastante referência aqui pra quem tá fazendo pesquisa na área, pra quem tá querendo ampliar o horizonte de conhecimento, e aí a gente já parte, pegando esse gancho, né, do, da tua fala, de trazer esse movimento do serviço social, não só, não só, não, não do serviço social, né, mas também teu, de não só ser uma análise endógena, a gente parte aqui pra entender também uma primeira pergunta mais sobre o serviço social e essa pesquisa, que é um bloco de tendências, assim, de análise desse debate inicial do serviço social brasileiro, né, porque a gente vai ter esse serviço social nascente ali, década de 30, 40, movimento de estruturacionalização do serviço social brasileiro, a gente vai ter esse processo também envolto por diversos debates dentro dessa racionalidade brasileira e desse pensar o que é o Brasil, né, o Brasil é um, uma mistura das três raças que é positiva, ou uma mistura negativa, né, que vai diminuir o ser branco, é necessário trazer mais europeus do Brasil, porque é assim que a gente vai conseguir dignificar a sociedade brasileira, então, o serviço social vai nascer dentro desse panorama e creio que a tua pesquisa vai demonstrar que isso também inflexionou essa análise da relação racial do serviço social com a sociedade brasileira, né, então, um primeiro momento para trazer é esse, assim, qual é essa tendência de análise nesse primeiro momento de surgimento da profissão no Brasil, quais são os horizontes de teórico-metodológico que vão envolver a profissão nesse primeiro momento, nessa agenda? Não, perfeito, acho que essa é uma pergunta bem pertinente, assim, né, e a gente tem tido algumas pesquisas importantes que apontam, né, analisando esse movimento, né, de genes, institucionalização e desenvolvimento da profissão na realidade brasileira, na particularidade da formação histórico-social brasileira, né, que é determinada, né, pelo racismo enquanto elemento estrutural, né, das relações sociais, né, acho que isso é importante, porque, inclusive, isso desloca hoje, né, Antônio, é, né, e você fez um episódio sobre isso, né, isso, inclusive, desloca o debate hoje acerca da razão de ser da profissão, que é a própria questão social, né, e como que o Estado historicamente atuou, né, sobre as diferentes expressões da questão social que tiveram suas reconfigurações dentro do movimento da história, eu acho que isso é um primeiro ponto, né, veja, duas pesquisas, né, que eu destacaria, que dão um importante panorama e nos possibilita algumas mediações dessa emergência da profissão, né, na década de 30, 40, é a dissertação clássica, né, da Camila Manduca Ferreira, né, que foi defendida pela UFRJ em 2010, né, que é um negro na gênese de serviço social, né, de 1936 a 1947, que ela está debatendo, né, qual que era o etos, né, qual que era o pensamento social daquela época e como que o serviço social, ele não se isenta dentro desse movimento mais amplo da história. É por isso que hoje a gente tem adotado aquela concepção, né, que a professora Marilda, inclusive, vai falar, né, de fazer uma análise do serviço social na história, né, então isso é importante para nós. Uma outra produção que nos dá um panorama muito importante para pensar essa conjuntura e esses dilemas e como que a profissão se situava na trama dessas relações sociais é a tese da professora Graciele Costa Ferreira, né, que foi prêmio Tese de CAPS na área de serviço social em 2020, né, Raça e Nação na Origem da Política Social Brasileira, né, União e Resistência dos Trabalhadores Negros, né, que são duas produções, né, que eu diria que fazem uma análise concreta da realidade concreta, né, Não tem como a gente analisar o serviço social fora desse circuito histórico enquanto uma profissão que necessariamente, até idos da década de 60 e da década de 70, tinha como vertente hegemônica, né, o conservadorismo e o tradicionalismo, né, não tem como, né, E se a gente está entendendo que a expressão concreta desse conservadorismo na realidade brasileira, ele é atravessado pela reprodução do racismo, né, pelo papel de apaziguamento do Estado, dos conflitos sociais, né, tentando por várias estratégias de coerção e consenso brecar a organização da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, do movimento negro, necessariamente a profissão, né, que se vincula enquanto uma estratégia da Igreja Católica e do Estado em primeiro momento, ela vai estar dinamizando esse conjunto de relações sociais enquanto demandas que se apresentam no processo de trabalho. Então, veja, década de 30, década de 40, o serviço social vai atuar diretamente em várias frentes, por exemplo, vinculadas à questão do menor, né, das infâncias abandonadas, nas questões de saneamento, né, enquanto uma profissão muito próxima da área da saúde, né, e aqui, né, a gente pode pensar que na década de 30, a saúde e eugenia tinham uma relação central enquanto estratégia do Estado frente aos grandes centros urbanos, principalmente Rio de Janeiro e posteriormente São Paulo, não só, né, pensando essas particularidades regionais que também têm, né, seus elementos para o desenvolvimento da profissão, né, região nordeste, região sul, enfim, né, outras regiões do Brasil. Mas veja, né, que o serviço social, ele vai estar atuando, né, frente a esse conjunto de demandas, né, a questão do alcoolismo, da família operária, né, a questão da moradia, né, quando a gente vai ter a formação das primeiras favelas no Brasil, né, então tudo isso, né, vai estar necessariamente vinculado a uma estratégia do Estado, né, qual que era o caráter do Estado? Se a gente está compreendendo que o Estado necessariamente é um Estado de classe, né, e se a gente está entendendo em uma análise concreta da situação concreta, que é uma classe que não é uma classe em abstrato, né, que do ponto de vista da classe dominante a gente está falando de um país que ele é marcado por um processo de escravização, né, dos povos originários da população negra, que no processo de transição, né, do império para a república vai constituir aquilo que o Clóvis Moura vai chamar de franja marginal, né, dentro daquela sociedade de capitalismo dependente, nascente, com todas as suas contradições, é, necessariamente o Estado, ele, o Estado e as classes dominantes vinculadas ao setor agrário, industrial, nascente, vão estar pensando em um projeto de nação para o Brasil, pela lógica do desenvolvimento, tá, qual que era o dilema? Como que eu vou desenvolver o Brasil? Qual que era o projeto de nação para o Brasil? Esse projeto de nação para o Brasil perpassava, né, por, por, é, a gente pode pensar assim, é, por enfrentar todas essas contradições, aonde a questão racial, a gente pode dizer assim, que era uma das principais contradições. Então, veja, em um primeiro momento, né, ali, ali, na primeira metade do século XX, na, 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 né, ali na década de 20, na década de 30, a gente vai ter um movimento eugênico organizado na realidade brasileira, né, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a constituir um movimento eugênico organizado, né, com imprensa, com advogados, médicos, enfim, né, com intervenções no campo da imigração, no campo da saúde mental, né, a, 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 a gente teve, né, a Liga Brasileira, né, de higiene mental, né, é, então veja, né, é, que tudo isso, de alguma maneira, vai se repercutir no campo da política social, que é a forma privilegiada de inserção da profissão, né, então, com maior ou menor incidência, a profissão necessariamente, ela foi caudatária, é, desse conservadorismo moral, que marca a gênese da profissão, não é um privilégio só do serviço social, mas marca o perigo do histórico de várias profissões, acho que isso é importante dizer, né, e que vai reproduzir acriticamente também, né, esse caldo, né, em um primeiro momento, né, vinculados às teses eugenistas e, posteriormente, também em torno do mito da democracia racial, né, que aí é também uma outra tendência do pensamento social brasileiro, né, que se vincula, é, é, né, a entender o racismo, né, o Brasil enquanto paraíso racial, né, através da lógica da miscigenação. Então, acho que isso é importante, né, Antônio, sem me prolongar muito, para a gente compreender esse caldo, e aí eu queria destacar, para além disso, né, acho que para além da gente entender esse movimento de como a profissão se insere diante desse movimento da história, eu queria destacar duas personagens históricas que, apesar do contexto histórico que a gente está situando, já traziam a centralidade, já traziam o debate da questão racial como um elemento importante para a análise da profissão na década de 60, né, ainda com todos os limites teóricos e do ponto de vista da concepção de profissão. Mas veja que o debate da questão racial, ele já se apresentava, que é o Sebastião Rodrigues Alves, né, que ele tem um PCC dele de 1966, chamado Ecologia do Grupo Afro-Brasileiro, aonde, ainda que através de uma perspectiva culturalista da análise da profissão, ele já trazia a importância do debate da questão racial, com todos os limites, né, acho que isso é importante dizer. E a Maria Lourdes Vale Nascimento, né, que teve também uma atuação muito importante junto ao Teatro Experimental do Negro, né, juntamente com a Bidias, né, ela era assistente social, assim como Sebastião Rodrigues Alves, né, a Maria de Lourdes, ela teve uma atuação muito importante no debate acerca das infâncias e do trabalho doméstico no Brasil na década de 60. E a gente está tendo algumas produções hoje que têm buscado a reconstituição histórica dessas duas importantes personagens na história do serviço social, né, a Priscila Lira, né, que também tem o podcast, né, a Praxis Preta, junto com as companheiras lá de São Paulo, né, a Dani, né, ela tem feito pesquisas importantes também tratando sobre o movimento de mulheres negras no serviço social, né, tem um companheiro aqui que fez o TCC na Universidade Estadual de Londrina recentemente, né, o Jorge, que trabalha a história bibliográfica dessas duas personagens também orientado pela professora Andréa Pires Rocha, né, então acho que são, né, alguns elementos importantes aí pra gente, vamos dizer assim, limpar o terreno, né, de forma breve e bastante objetiva aí também, né, dentro do nosso diálogo. Maravilhoso. Inclusive, né, é bom que tu já deu gancho pra próxima, próximo elemento que eu ia trazer, porque dentro da tua dissertação, né, tem um ponto que se chama lá no primeiro capítulo Nossos Passos Vem de Longe, né, o papel dos assistentes sociais negras na história, nas trilhas dos anos 80 e a emergência do debate acerca das relações étnico-raciais. E aí, puxando um pouquinho desse ponto, né, quem são essas pessoas, quais os principais nomes, a gente já trouxesse alguns aqui, mas eu queria saber se tu encontrou mais algum nome, assim, de destaque no debate do serviço social dentro desse processo, né, desde a agenda do serviço social até a atualidade desse processo de intenção de ruptura. Se há nomes de destaque, a gente tem grandemente um nome, assim, que vem na cabeça de todo mundo, né, enquanto uma grande figura negra, que é Benedito da Silva, né, que é a gente social, mas há também outros e outras que fizeram também essa história do serviço social e que trouxeram à tona esse debate, não só da população negra, mas também da população indígena. A gente tem também, hoje em dia, profissionais que estão também tematizando, né, essa questão dentro do serviço social. Então, quando a gente olha, assim, o escopo dos grandes, eu gosto de chamar de clássicos, mas dentro da linha de intenção de ruptura. São todos autores e autoras brancas, né, e Mario Diamamotto, Zé Paulo Neto, Berig Bochete, Angela Amaral, aqui em Recife, Elizabeth Mota, né, que também é daqui de Recife, mas tem a expressão nacional. Então, a gente pensa os autores e autoras, Yasbeck e por aí vai, são autoras brancas, mas também a gente tem a contribuição de autores negros. Já trouxe dois aqui de destaque, mas, assim, eu gostaria de saber se há uma provisão maior desses autores. E aí também já, em campo, a outra pergunta para engatar tudo, que é também essa atualidade do tema no seu da categoria, né, quais são as tendências atuais desse debate, quais são essas análises que o conjunto Cefrescred tem trazido para a profissão, quais são as tendências de pesquisa que tu consegue analisar. A pergunta ficou grande, mas é bom que a gente tem pano para a manga. Aí eu vou demorar um pouquinho, mas vamos lá, né, e você fica à vontade também do decorrer aí do diálogo, da explanação, né, então, se quiser fazer alguma intervenção, você está ligado. Então, né, eu, me parece, né, veja, embora a gente tenha, né, essas duas personagens aí, a gente pode, né, também destacar o papel da própria Ivone Lara, né, também, né, anteriormente, ali no campo da saúde mental, mas veja que a década de 80, né, ela, ali da década de 60 e da década de 70, 80, a gente tem, né, o processo do movimento de reconceituação latino-americano, né, e a particularidade do movimento de renovação do serviço social brasileiro, né, também, com as suas particularidades regionais, também é um momento que a gente está vivendo na realidade brasileira uma rearticulação do próprio movimento negro, né, a partir das tendências, também do movimento negro, que não é uma coisa só, né, então a gente fala dos movimentos negros e essas diferentes tendências que se rebatem também no campo da profissão, né, então, um ano antes do Congresso da Virada, em 79, a gente tem, né, a criação do MNU, né, em 78, São Paulo. Então, o MNU, né, ele é um marco importante pela própria tendência de direcionamento dentro do movimento negro, né, a gente tem outros movimentos já dentro do contexto da ditadura, né, os Baile Black no Rio, né, enfim, né, e a profissão é no cinzenta desse debate também, me parece, né, na década de 80, né, dentro desse processo de articulação, de rearticulação, né, de uma perspectiva crítica vinculada à tradição marxista, ainda no primeiro momento com todos os seus equívocos, mas é fundamental para o processo de ruptura com o conservadorismo no interior da profissão, a gente também já tem algumas profissionais tensionando esse debate e trazendo a importância dele para dentro do serviço social por uma outra perspectiva teórico-analítica ainda, né, eu coloco isso porque é interessante a gente pensar, veja, até então, antes desse processo da década de 80, a única produção na área, né, ainda a gente não está, ainda enquanto profissão no nosso serviço social no Brasil, a gente não era, a gente não tinha uma consolidação enquanto uma área de conhecimento, né, considerando que a pós-graduação inicia ali, né, entre a década de 70, né, os primeiros programas de doutorado posteriormente na década de 80 e na década de 90, então a gente ainda estava construindo aquilo, né, as bases teóricas e políticas, inclusive, de entender o que era o serviço social, né, o que era o objeto da profissão, né, então a gente tinha várias polêmicas, inclusive, rolando no interior do serviço social, se tem uma profissão que tem polêmica, é a nossa, né, isso era importante a gente pensar, e na década de 80, a gente tem um marco que é central para compreender aquilo que a gente está chamando, pelo menos na minha análise, que coloca o debate da questão racial já sobre uma perspectiva teórico-crítica, vinculado, inclusive, se a gente for parar e ler as teses, né, a uma crítica, né, do ponto de vista da crítica marxista, né, então acho que isso é importante para a gente se ater. Eu estou falando do sexto Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais que ele inaugura na minha avaliação, né, a entrada desse debate, as primeiras produções, né, outras produções, dissertações e teses que também se ocupam desse debate, destacam esse congresso como um marco para a gente compreender a entrada desse debate, sobre esse trisma teórico-analítico numa perspectiva crítica, né, o sexto CBAs, ele aconteceu em 86, 1986, em Natal. Nesse CBAs, a gente teve duas teses, né, que a gente chama de publicações, né, hoje os artigos, naquele tempo, a gente chamava de teses, né, que eram apresentadas, né, no formato de debate, mas elas eram deliberadas nos encontros anteriores, né, a gente teve essas duas teses que foram concentradas, né, por profissionais ali do eixo Rio-São Paulo, né, uma tese que se chama Serviço Social e os Bastidores do Racismo, né, é de autoria da professora Magali da Silva Almeida, né, professora, hoje, na Universidade Federal da Bahia, né, que foi professora da UERJ, né, enfim, e pela Fátima Cristina Rangel Santana, né, elas apresentaram essa tese Serviço Social e os Bastidores do Racismo, e uma segunda tese que foi apresentada por um grupo de profissionais de São Paulo, que o nome é A Questão Racial Enquanto Elemento de Uma Prática Transformadora, né, que foi de autoria da Maria José Pereira, da Matilde Ribeiro, né, que inclusive foi a primeira, né, ministra de promoção da igualdade racial, né, quando foi instituído no Ministério, acho que é isso importante também destacar, é a Suelma Inês Alves de Deus, né, que também é uma pioneira, né, e na articulação do grupo de estudos das relações etno-raciais, foi um dos grupos pioneiros no Brasil, né, o GERES, de São Paulo, né, de 2009. E eu tive acesso a esses materiais, Antônio, eu tive acesso, eu fiz contato com a Suelma, né, fiz contato com ela, ela me encaminhou, né, um material ela achou e me mandou, e eu mandei e-mail também para um outro companheiro, né, o Joilson, né, Santana Marques, que tem um artigo que, leitura obrigatória, que acho que todo mundo já deve ter conhecido, né, que o debate das relações étnico-raciais no serviço social antes e depois de Durban, né, que foi o congresso de 2001, que aconteceu em África do Sul, né, e o que isso muda em termos de produção de conhecimento, e o Joilson foi, né, orientando da Magalina, né, e aí ele cita, né, nesse artigo, essas teses, eu entrei, fiz, né, mandei um e-mail para ele perguntando se ele tinha um material, ele, ele me mandou, me escaneou, eu peguei a cópia também física do material, né, com ele depois, e, inclusive, né, tá escaneado, né, eu deixei essas teses, né, que são teses, são materiais que a gente não encontra, né, assim, se você jogar na internet, você não vai encontrar essas teses, assim, né, então é muito arquivo pessoal, né, e aí eu, é, anexei também essas teses, né, desse, desse congresso na dissertação, né, para, para consulta, mas essas teses, veja, elas já colocavam, é, questões fundamentais para nós enquanto profissão, por exemplo, a importância desse debate estar na agenda das entidades, a importância de compreender o racismo quanto uma dimensão concreta da classe trabalhadora, né, a falsa polêmica, né, do que vem primeiro, raça ou classe, né, em termos de análise da realidade, né, que isso daí também é um debate importante quando a gente analisa as tendências, posteriormente, o que é mais importante, é raça ou classe, é forma ou conteúdo, né, qual que é o direcionamento, né, se eu estou pensando em uma perspectiva de totalidade, né, enfim, isso é importante, então veja que essas teses na década de 80, elas já traziam elementos importantes para a gente compreender a questão racial enquanto elemento estrutural, inclusive pensando formação e trabalho, a indissociabilidade da formação e trabalho, né, considerando o racismo enquanto elemento importante, né, e se tratando, né, fundamentalmente da questão, né, vinculada à população negra, o debate da questão indígena, eu diria que ele é mais recente ainda no serviço social, né, ele é um debate que vem, né, de forma mais recente, né, a gente teve a primeira doutora indígena de serviço social que foi a Elis, né, que foi a Itulá Federal do Pernambuco, inclusive, né, Elis Pancararu, que está no Ministério hoje, né, no Governo Federal, né, uma pessoa incrível, também tem um debate muito massa, assim, né, então veja que essas teses, Antônio, elas já colocam esse debate, né, de uma forma bastante, bastante importante, mas veja que em 86 a gente teve esses dois trabalhos, mas a tendência da quantidade de trabalhos nos congressos seguintes, ela não foi tão grande, e ainda a gente não tinha um eixo específico naquele momento para o agrupamento desses trabalhos, então foi meio que uma surpresa, né, esses trabalhos, eles ficaram agrupados, em um eixo mais amplo, né, como se fosse um grande guarda-chuva, a gente pode pensar assim, né, dentro daquele período, aonde congregou, né, esses debates ali naquele momento, mas nos congressos seguintes, a gente também não teve uma tendência tão grande do número de produções, né, acho que isso é importante a gente dizer, né, para além dessas duas teses que são o marco central, em 86, a gente teve a publicação de um TCC também na década de 80, né, que é um TCC que ele é pouco conhecido, se a gente for parar para pensar, e que posteriormente ele vira livro, que é o TCC da professora Elisabeth Aparecida Pinto, que também é professora na Universidade Federal da Bahia, esse TCC que é da década de 80, 86, se não me falha a memória, aqui também agora, né, ele é publicado em 2003, né, com um livro que está esgotado, infelizmente, também, né, que o nome é O Serviço Social à Questão Racial, um estudo da relação do serviço social e a clientela negra, né, que era o nome do TCC, que ele foi publicado como livro pelo título O Serviço Social e a Questão Étnico-Racial, um estudo e sua relação com os usuários negros pela terceira margem editora em 2003, né, eu chamo a atenção desse TCC porque, veja, ele já está pensando a relação do debate da questão étnico-racial e o trabalho profissional, a Elisabeth Aparecida Pinto, né, ela entrevista uma série de profissionais acerca do debate da questão étnico-racial ali na década de 80, né, e eu chamo a atenção porque, veja, esse TCC dela que vira livro em 2003 era apenas a segunda produção em termos de livro que marca a categoria nesse período histórico acerca do debate, porque, vê, porque até então a gente só tinha o TCC do Sebastião Rodrigues Alves lá de 66 que virou livro, né, enfim, foi publicado pelo Ministério da Cultura e Educação na época. Esse livro da Elisabeth Aparecida Pinto ele tem pouca, ele tem pouco espraiamento, me parece, no âmbito da categoria profissional em termos de conhecimento dessa obra, né, inclusive pela questão da não reedição e ela é uma obra central, ela é lançada em 2003, no mesmo ano que é lançada a primeira campanha, a gente pode pensar assim, de combate ao racismo no âmbito do conjunto CFS-CRES, que foi a campanha do serviço social mudando o rumo da história, né, que foi organizada pelo CRES Rio de Janeiro, pela ONU de Crioula, né, uma série de organizações, que foi a primeira campanha de combate ao racismo do serviço social no Brasil, né, essa campanha de 2017, 2020 foi a segunda, né, pelo menos do que eu consegui encontrar nos meus registros, né, mas veja, né, que esse debate que a Elizabeth aparecida a pinto, né, que fez lá na década de 80, ele continua muito atual, né, quando, por exemplo, você traz, né, inicialmente na nossa prosa, né, o próprio documento do CFS-CRES 2022 acerca do perfil profissional, né, quando a gente olha, né, os dados objetivos, né, de como as expressões da questão social elas são demarcadas, né, pelos determinantes étnico-raciais, quando a gente olha os dados de adoção, né, população em situação de rua, né, o número de famílias, né, usuárias, né, dos programas de transferência de renda, né, enfim, então ele é um debate importante e central, né, que é colocado na ordem do dia. E aí, é, isso é um, é uma questão para a gente se ater, porque veja, é, esse debate, ele é tensionado historicamente, também por essas profissionais negras, né, principalmente pelas mulheres negras no âmbito do serviço social, né, ali desde a década de 80. É, o debate da questão étnico-racial, ele entra, a gente pode pensar assim, aí pensando as entidades da categoria, conjunto CFS-CRES, ABEPS e ENESSO, né, ele entra de formas distintas, mas também articuladas, né, o próprio, a própria ENESSO, através do movimento estudantil, historicamente, ela tem tensionado uma série de debates no campo, né, da agenda de combate às opressões, né, eu acho que isso é importante registrar. O CFS, né, para além dessa campanha de 2003, ela é uma campanha que ela teve, me parece, pouco desdobramento e pouco registro histórico do resultado dessa campanha. A gente não acha um relatório que diga qual que foi o acúmulo da campanha, por exemplo, né, então isso daí sempre é um nó, né, quando a gente vai analisar, por exemplo, no âmbito do conjunto CFS-CRES, no site do CFS, a gente vai ter os relatórios nacionais, né, que é um, e aí foi um caminho metodológico da pesquisa que era entender como que o debate estava colocado na agenda da entidade tendo como caminho metodológico a análise dos relatórios nacionais, dos encontros nacionais do conjunto CFS-CRES, que é a instância máxima de deliberação da profissão, né, e ali a gente tem os relatórios de 2000, do ano 2000, né, até agora, né, né, que está para sair o relatório do último encontro nacional do conjunto CFS-CRES. A gente consegue perceber que há uma, uma concentração histórica de categorias que remetem à questão étnico-racial na profissão, por um longo período, né, numa análise histórica dos relatórios vinculados ao campo da militância, né, no eixo de direitos humanos, por exemplo, enquanto uma agenda de lutas, né, é tão somente, né, após um período que esse debate, ele também vai ser incorporado em outros eixos, por exemplo, formação profissional, enquanto também falta que vai estar vinculada a outros eixos estratégicos dentro do processo de planejamento. A questão indígena é a mesma coisa, né, se a gente for parar para pensar, né, então, isso se tratando, né, no âmbito do conjunto CFS-CRES, e é claro, né, que 2017 me parece que é um marco central, porque ele estabelece uma certa ruptura, né, porque de 2017 para cá, o debate das relações étnico-raciais, ele não sai mais do radar da profissão, enquanto uma agenda permanente central com a campanha. É importante a gente dizer que de 2017 para cá, as três entidades da categoria naquele momento histórico estavam sendo conduzidas por mulheres negras, também tinha uma incidência no debate, né, a BEPS estava sendo dirigida pela professora Maria Eliana Eupi, né, da Federal do Espírito Santo, CFS, a Josiane Soares Santos, né, e a Enés pela, pela, pela Brenda. Então, veja, o CFS a gente tem essa tônica, né, a campanha Assistente Social no Combate ao Racismo, ela é um divisor de águas e parece que isso é dado pelo próprio espraiamento da campanha. Se a gente for parar para pensar a BEPS, né, no campo da formação profissional, é, desde a implementação dos grupos de trabalho de pesquisa dos GTPs, né, que congregam profissionais de diferentes instituições, né, e aí a gente tem oito grupos de trabalho e pesquisa no âmbito da BEPS, né, os GTPs, a gente vai ter esse debate presente de uma forma mais exclusiva no GTP de relações, né, de exploração, opressão de gênero, raça e etnia, sexualidades, que era um dos grupos de trabalho, certo? A partir de 2010. Isso foi uma tônica, né, que vinha se apresentando, né. Em 2014, Antônio, tem uma produção que é bem importante para a gente compreender esse debate da formação profissional, que foi a tese da professora Roseli Rocha, né, defendida em 2014, que ela está debatendo, né, a formação profissional e o debate das relações étnico-raciais. E eu sinto a citação da professora Roseli, porque ela também é um marco importante no campo da produção do conhecimento, porque lá ela já me chamava a atenção, olha, gente, se a gente não se ater, se a gente não tomar o debate das relações étnico-raciais enquanto elemento imprescindível para a análise da realidade social, esse debate ele vai ser feito por outras tendências teóricas que não numa perspectiva crítica, né, dos fundamentos da perspectiva marxista, enfim, né, ela já me chamava atenção para isso, né, porque o debate ele também não é endógeno, então isso é importante, o debate ele não se dá só em uma direção teórica, né, e aí a ABEPs também a partir de 2017 ela lança, né, nessa gestão, né, nesse triângulo ela vai lançar em 2018 os subsídios, né, para o debate das relações étnico-raciais na formação profissional, né, os subsídios ele tem uma proposta de ser um documento preliminar, porque ele tinha uma proposta de fazer um maquiamento, né, de como que estavam os diferentes cursos, né, enfim, né, então os subsídios é lançado, em 2018 juntamente com outro documento no âmbito da ABEPs que foi as orientações para a implementação das cotas na pós-graduação, que também foi um documento importante, porque veja, em 2018 dos 36 programas que a gente tinha, que a gente tem hoje na área, apenas dois tinham cotas para a ingressa dos estudantes negros e indígenas naquele momento histórico, hoje a gente teve um boom no processo de implementação, né, referente à questão da política de cotas no âmbito da pós-graduação, né, a tese da professora Sheila Dias mostra, né, um pouco esse panorama também, a tese defendida ano passado, e no âmbito da Enesso também, né, a gente tem dentro desse caldo, né, que vem se processando no interior da profissão, mas também acompanhando a realidade brasileira, se a gente for parar para pensar, né, a gente teve assassinato da Marielle em 2018, né, teve uma repercussão importante no campo, né, da luta antirracista, da violência do Estado, né, entre outras determinações. em 2019, a gente tem a comemoração dos 40 anos do Congresso da Virada, um marco na história da profissão de ruptura, de virada de mesa com a perspectiva do conservadorismo, que foi central. A própria mesa que ocorreu nos CBAs daquele ano, que aconteceu em Brasília, né, ela teve uma importância central ao trazer movimentos sociais vinculados à luta antirracista, né, em 2020, a Enesso realiza, né, o Seminário Nacional de Formação Profissional e Movimento Estudantil que aconteceu em Niterói, em 2020, em janeiro de 2020. E esse seminário, ele tinha como mote a virada agora é preta, né, é, 40 anos do Congresso da Virada por uma práxis antirracista do serviço social no Brasil, né, tendo como, tendo essa direção, né, então, esse seminário no âmbito da Enesso, ele também é um divisor de águas do ponto de vista, né, pra pensar o debate das relações étnico-raciais, embora a Enesso, já há algum tempo, ela, dentro da lógica organizativa, né, do movimento estudantil, ela tem, né, uma setorial organizativa das e dos estudantes que eles chamam de setorial Sankofa, né, que é a Frente Étnico-Racial da Enesso, que busca garantir, né, o debate das relações étnico-raciais nos encontros organizativos do movimento estudantil, né, o EREZ, o ENES, tem alguns estados que tem uns encontros locais, né, enfim, então, isso é, foi bastante importante, é, obviamente, considerando esses marcos, a gente vai ter outros desdobramentos, posteriormente, né, hoje, né, que são acúmulos importantes, no campo da formação e do trabalho, né, é, cito, por exemplo, é, a própria instituição dos comitês de combate ao racismo no âmbito dos CRES, né, é, a nota técnica, a nota técnica, o quesito raça-coa-etnia, né, escrita pela professora Márcia Eurico, né, a resolução, né, 1054, que foi publicada em dezembro do ano passado também, né, acerca, né, do combate ao preconceito, né, o racismo, é, no cotidiano de trabalho, o lançamento da plataforma antirracista no âmbito da BEPS, né, uma série de lives realizadas pela, né, pelo canal da TV BEPS abordando o debate das relações étnico-raciais, é, pelos grupos, né, de trabalho e pesquisa, a gente teve a oficina nacional da BEPS esse ano, com, né, tendo a centralidade do debate das relações étnico-raciais, né, inclusive, é, com a previsão de atualização das emendas dos grupos de trabalho e de pesquisa para incorporar o debate das relações étnico-raciais, né, nos oito GTPs, né, a gente tem tido um processo de abertura de vagas para professores, né, na área do serviço social, com ingresso através das políticas de cotas, né, nesse mesmo caldo histórico, né, Antônio, veja, a gente vai ter em 2020 o lançamento da Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo e no ano seguinte o lançamento da Articulação Brasileira de Serviço Social e Povos Indígenas, né, que também articula os profissionais da base para pensar estratégias de combate ao racismo de incidência, inclusive, no âmbito, né, das entidades da categoria, né, então, assim, esse tempo histórico, ele tem trazido avanços que eu diria que são incontornáveis e avanços significativos no campo das entidades da categoria e no campo da formação e trabalho, né, e necessariamente isso provoca, né, uma outra cultura profissional, a gente pode dizer assim que a cultura profissional ela não é rígida, mas ela responde ao movimento da história, né, a professora Yolanda Guerra ela vai dizer, olha, a gente precisa formar profissionais que respondam aos dilemas do seu tempo, né, me parece que o debate das relações étnico-raciais, ainda que ele não seja novo, seja pela ausência ou pela presença, pensando o serviço social dentro do movimento da história, esse atual momento que a gente vive, ele coloca o debate a partir de uma outra perspectiva teórico-analítica, né, o companheiro Thales, né, ele também defendeu a tese dele recentemente, né, pela PUC-SP, porque veja, ao que pese esses avanços no campo da categoria, das entidades da categoria, no âmbito da produção do conhecimento na área, que a gente também teve um boom de produções de 2017 para cá, no campo de obras mesmo, né, de livros publicados de pesquisa de dissertação e tese, ao que pese esse acúmulo que a gente vem construindo, a gente ainda precisa superar aquilo que o Thales vai chamar de uma adesão formal, que muitas vezes ocorre, para uma adesão real do antirracismo no âmbito da categoria profissional, né, porque aí, ao que pese esses avanços, a gente tem dilemas também, né, do entendimento do racismo quanto elemento estrutural, como que isso se processa no âmbito do processo de trabalho, né, são bastante elementos, assim, que estão colocados, eu diria, aí na ordem do dia, enquanto desafios, né, também, para a gente pensar. Eu, né, fiz esse panorama, Antônio, mas ainda eu não entrei diretamente no debate das tendências teóricas, porque isso também é um caldo, né, enfim, mas eu vou entrar, vou entrar. Se você quer fazer alguma. Não, eu ia só falar feito, falam nossos amigos carioca, né, aulas, porque, assim, agradeço já de cara, André, porque a tua contextualização desse processo de tendência, não só de tendência, né, mas de essa análise profícua do que tem sido elaborado pelo serviço social desde a década de 80, é muito importante e dialoga muito com a nossa perspectiva de construção de projeto ético-político, né, não só naquilo que a lei de regulamentação da profissão traz e do nosso código de ética, mas também das diretrizes curriculares de serviço social, a gente tem, enquanto uma das diretrizes, compreender essa formação social brasileira e as determinantes disso na questão social. então compreender a demarcação étnico-racial não só da profissão, mas da classe trabalhadora brasileira é de fundamental importância para a gente compreender o nosso fazer profissional, seja na, enquanto um professor que está dando uma aula do que é questão social, né, como eu trouxe no último vídeo, no último episódio sobre o que é questão social, na parte de polêmicas, né, da questão social, da interpretação formal, teórica, do que é a questão social no Brasil, mas também enquanto profissional que está atuando ali na ponta, seja no CRAI, seja no sócio jurídico, seja na saúde, enfim, no ambiente que for a gente compreender as determinações históricas que agem sobre a nossa população, usuários e serviços e também enquanto nós as redes sociais, né, porque estava esses dias aqui em Recife, né, tem o congresso do IMIPE que reúne as redes sociais aqui de Recife e da região, né, para debater a profissão e esse ano a gente estava debatendo do trabalho nas diversas instâncias, seja na previdência, assistência, na seguridade social, trabalho e seguridade social. E uma das falas de uma das companheiras que falou sobre a sua atuação na assistência social é exatamente o quanto as prefeituras de municípios menores confrontam o assistente social com a sua realidade diária. então, ele atendendo uma pessoa num CRAS ele também se reflete, né, muitas vezes é um trabalho com contrato precarizado, com baixo salário e que ao mesmo tempo em que você está atendendo uma população que também está fragilizada, você também tem um trabalho fragilizado, uma vida fragilizada e isso também tem uma dupla determinação, além da determinação de classe, não, na verdade é uma tripla determinação, né, da determinação de classe de raça e de gênero também, que é também um determinante para um rebaixamento da nossa força da nossa valorização salarial, então, todo esse componente vai formar esse debate sobre o serviço social e a agenda de racistas no serviço social brasileiro, então, é de fundamental importância a gente compreender esses aspectos, não só para ficar com um discurso bonitinho, né, como uma agenda liberal prega, né, de representatividade, de negros no topo e por aí vai, mas a gente compreender de forma radical, radical no sentido de raiz profunda e etc., quais são as determinações desse debate na nossa vida e no nosso fazer profissional, então, assim, a tua caracterização nesse movimento foi maravilhosa e agradeço muito por ter trazido tantos detalhes de forma rica aqui para o podcast e pode continuar aí para essas tendências e também já pode finalizar com os recados finais, enfim. Eu acho que esse debate eu agradeço também, Antônio, acho que fazendo esse panorama mais geral, de forma objetiva, acho que a gente trancar detalhes de fato é um caldo para analisar de forma mais detida, mas o debate é acerca das agendas das entidades, a gente vê os pormenores, esse movimento de inflexão aí acho que é bem importante. o debate das tendências ele é um debate polêmico, porque assim como a profissão a gente fala que uma hegemonia que foi construída dentro do movimento da história ela requer respeito, o Zé Paulo naquele texto clássico de 99 ele já falava sobre projetos profissionais, projetos societários e que hegemonia não significa homogeneidade, então uma profissão que ela é hegemônica do ponto de vista de um projeto ético-político construído dentro do movimento da história e que vem sendo adensado dentro do movimento da história me parece que a luta antirracista ela vem a afirmar uma determinada direção do projeto ético-político por dentro da profissão, então acho que isso é um ponto central para a gente pensar esses elementos eu digo isso porque considerando a profissão enquanto um bloco não monolítico não homogêneo a gente está entendendo que a profissão ela também é um espaço de disputas e de concepções e isso se acirra no atual momento histórico de própria crise do capital de reconfiguração do conservadorismo no seu caráter mais reacionário que também atravessa a profissão o processo de formação que também tem se aprofundado pela lógica mercadológica a gente sabe então isso traz dilemas também para a profissão e o próprio debate da questão étnico-racial aí repito ele não é endógeno a profissão mas ele é um debate mais amplo também dentro das tendências do pensamento social então é muito fácil a gente pensar esse debate incorrendo em armadilhas inclusive então isso nos convida para a gente pensar o que é forma o que é conteúdo qual que é a direção do debate os fundamentos dos debates que vem aparecendo na profissão eu digo isso porque me parece assim é uma preocupação minha que às vezes algumas categorias de análise ou conceitos eles aparecem são apropriados de uma forma inapropriada apropriados de uma forma inapropriada muitas vezes ou de uma forma apenas pela forma e não pelo conteúdo que acabam virando conceitos que ganham um debate público mas não necessariamente do ponto de vista dos seus fundamentos e aí a gente coloca tudo no mesmo saco como se fosse uma coisa só um exemplo disso é o próprio debate acerca de identidade identitarismo que é um debate que se tem ou que raça que foi há muito tempo também esses vícios em uma forma eu diria equivocada de análise do método de análise da realidade como se raça e gênero fosse dividir a classe ou como se a classe tivesse dentro dessa lógica da vida social uma suposta hierarquia em torno em torno de gênero e raça não eu estou falando de uma classe trabalhadora concreta eu estou falando de uma realidade objetiva não existe fragmentação do ponto de vista da análise dessa realidade e isso por muito tempo inclusive influenciou não só setores a gente pode pensar assim no campo vinculados a um campo culturalista mas também dentro de setores do movimento negro do movimento comunista a gente pode pensar assim no movimento esquerda com uma análise apartada da realidade brasileira que inclusive informou como as nossas próprias análises em algum momento acerca da questão social da própria história do trabalho no Brasil e aí a gente tem recuperado alguns debates importantes trazendo fazendo esse acerto de contas com a história não significa jogar a criança com a água dentro e a bacia tudo junto mas a gente faz um acerto de contas com a história o professor Marcio Farias ele tem um artigo publicado em 2017 se não me falha a memória onde ele ele vai estar debatendo essas tendências dentro do movimento comunista me fugiu o nome aqui agora mas ele é publicado se não me engano na Ser Social da UND onde ele vai dizer desses dilemas que eram debatidos em torno do debate da questão racial dentro dos movimentos de esquerda na década de 60 na década de 70 como que isso também sofre uma reatualização no tempo presente então isso traz dilemas para a gente pensar da mesma forma a direita ela tem capturado o debate da questão racial pelo vazio da representatividade é muito fácil a gente dizer por exemplo que o Bolsonaro não era racista se a gente adotar o critério da representatividade que era expresso dentro do governo em determinadas pastas ou que o Eduardo Leite governador ele seria o supra-sumo da falta LGBTQAPN+, no Brasil a representatividade ela está posta mas qual que é o conteúdo para além da forma qual que é a agenda que se apresenta então isso é importante e quando estou dizendo isso eu não estou querendo dizer que representatividade não é importante muito pelo contrário ela é importante a gente precisa entender o direcionamento do debate estou falando isso porque veja o debate da questão racial pela perspectiva de classe ele não é uma novidade se tratando de Brasil ele não é uma novidade dentro da tradição marxista acho que isso também é importante porque às vezes a gente incorre em umas análises de dizer olha eu não vou utilizar ninguém da Europa porque é tudo racista para mim isso é um erro gigante eu não vou ler isso porque não a gente tem que ler isso é um erro gigante o Clóvis Moura um dos maiores intelectuais brasileiros que está sendo recuperado está tendo um processo importante de recuperação do pensamento do Clóvis Moura do Andara Editora enfim Clóvis Moura foi um intelectual militante do Partido Comunista Brasileiro com vasta produção ancorado em uma perspectiva marxista de análise das relações sociais na realidade brasileira tendo o racismo como um elemento central polemizando inclusive com camaradas do partido acerca desse entendimento da formação social brasileira mas Clóvis Moura está explícito do ponto de vista da abordagem dele a perspectiva do método de análise Clóvis Moura está falando da acumulação primitiva do capital ele está falando de luta de classes analisando a particularidade da formação social brasileira compreendendo essa particularidade em relação com o processo da universalização do modo de produção capitalista e como que o Brasil se insere de forma dependente e como que o Estado enquanto uma mediação política opressora atua de tal maneira a criar barragens sociais para essa população negra ali dentro daquele contexto da república no Brasil enquanto grupo específico e diferenciado que ele vai trabalhar também então veja que esse debate ele não é uma novidade tanto se tratando de Brasil quanto também de outras dinâmicas sociais de outros países enfim quando a gente vai analisar a tradição marxista negra em inúmeros movimentos de libertação inclusive em África que são que são que tem também uma influência da perspectiva marxista dentro da perspectiva das lutas anticoloniais então acho que isso é importante a gente dizer também o próprio Partido de Espanteras Negras ele era explicitamente adotava uma perspectiva marxista de análise da questão racial enquanto elemento de análise da realidade então veja Antônio quando a gente está pensando essas tendências no campo da profissão hoje no terceiro capítulo da minha dissertação e aí eu não avancei nesse capítulo era um nó que eu estou pensando em desenvolver enquanto agenda de pesquisa e que é um debate que vem inclusive saiu um artigo recente da professora Cristiane Sabino da UPS nessa última edição da revista Argumento que é um artigo muito bom que ela já traz um panorama muito interessante das tendências para a gente pensar a profissão pela perspectiva liberal culturalista e crítica e quais são os elementos que são situados dentro dessas perspectivas para o debate da questão étnico-racial mas veja eu fiz um balanço das dissertações e teses na área eu não fui para as revistas eu fiz um tenho um mapeamento das revistas mas eu fui fiz um recorte metodológico pelas dissertações e teses no período de 2013 a 2022 para analisar para fazer algumas aproximações acerca do debate das tendências teóricas do período de 2013 a 2022 eu identifiquei 329 trabalhos dentro de um montante de 5.400 e alguma coisa o número de produções de dissertações e teses dava em torno acerca das relações étnico-raciais dava em torno de 6% das produções no período e aí a gente teve um boom justamente dentro desse momento histórico que a gente está vivendo de produções na área como a gente ilustrou anteriormente quando a gente vai analisar o conjunto dessas produções é interessante a gente pensar sobre quais temáticas a gente está se debruçando se tratando do debate das relações étnico-raciais política social é formação e trabalho movimento de mulheres negras é formação social brasileira qual que é o eixo que a gente está produzindo acerca da matéria eu acho que isso é um elemento importante quais são os fundamentos teóricos metodológicos que a gente está trabalhando e que estão informando as nossas produções no campo teórico do serviço social porque veja que esses fundamentos teóricos inclusive eles vão informar as grades curriculares nos projetos político-pedagógicos dos cursos que estão fazendo as suas alterações curriculares com vistas à implementação e à colocação desse debate dentro da lógica curricular alguns com disciplinas optativas outros não incorporando pela lógica dos três núcleos de fundamentação do currículo isso daí também é uma polêmica é um debate importante é transversal é central é constitutivo da lógica do currículo e qual que é a bibliografia que está informando esse debate analisando o conjunto das produções Antônio me chamou atenção embora eu não tenha aprofundado e aí é justamente um debate que entra em uma polêmica importante nossa que é o debate do próprio pluralismo e ecletismo no serviço social aí eu não vou entrar nisso mas é um debate que a gente sabe que é uma polêmica e aí falando pluralismo e ecletismo no campo teórico não necessariamente no campo político como Carlos Nelson já chamava atenção naquele texto clássico veja eu identifiquei algumas categorias de análise que nos oferecem algumas pistas no campo das tendências que vem perpassando esse debate na produção uma delas por exemplo dentro do debate da questão quando a gente tem produções que tratam do movimento de mulheres pensando questão étnico-racial pelo menos três tendências interseccionalidade consubstancialidade e de forma mais recente o debate da teoria da reprodução social é importante dizer que essas três tendências elas têm diferenças entre si e ainda que uma dessas tendências elas também têm diferenças internas a interseccionalidade por exemplo que é uma categoria que vem sendo apropriada pelo serviço social ela também tem uma diferença enorme e gigante de autoras que vêm trabalhando esse conceito da interseccionalidade climática o conceito em si ele é mobilizado dentro de uma perspectiva ali por uma jurista norte-americana a Kimberly Christian mas a gente tem outras teóricas que vão aprofundar o conceito trazendo outros elementos outras determinações enfim então isso é importante dentro do debate do marxismo mesmo a gente tem mobilizado de forma mais mais presente o arsenal teórico do Clóvis Moura Lélia Gonzalez dentro do debate da perspectiva marxista o debate da teoria marxista da dependência tem aparecido com bastante força para analisar o debate das relações étnico-raciais a partir da você inclusive entrevistou o Gustavo o companheiro Gustavo Fagundes que é um trampo bastante importante que analisa a relação da teoria da dependência e a noção de racismo estrutural que também aparece com muita força nas produções do serviço social hoje a gente tem visto também algumas produções mobilizando o debate da decolonialidade e da descolonialidade enfim que também tem as suas diferenças enfim de forma mais recente algumas produções que já vem incorporando o debate do chamado marxismo negro que também é uma tendência que tem aparecido de forma mais recente inclusive pela publicação e tradução de algumas obras mais recentes aqui no Brasil em especial a obra clássica do Cedric Robson marxismo negro e a obra do Daniel Pico que também foi editada pela Dandara essa última a gente consegue ver um quadro teórico bastante distinto né e aí quando a gente está pensando o debate dessas tendências a gente não está querendo dizer olha você precisa seguir uma perspectiva X ou Y mas é justamente a gente tentar entender qual que é esse quadro e quais são as implicações desse quadro teórico dentro do campo da produção do conhecimento dentro da área qual que é a direção que se apresenta é uma direção que repõe o debate das relações étnico-raciais não incorporando esse debate pela perspectiva dos fundamentos de análise e das determinações desse debate dentro de uma perspectiva teórico-crítica ou é uma perspectiva que incorpora o debate das relações étnico-raciais de uma forma a gente pode dizer talvez romântica ou enviesada muitas vezes mas não compreendendo esse debate enquanto um elemento de leitura da realidade também se tratando de Brasil enfim e aí eu acho que em geral é isso a gente tem um desafio investigativo importante que é o debate acerca dos povos e comunidades tradicionais as produções a gente tem bastante produções acerca da questão indígena aqui na Universidade Estadual de Londrina o professor Wagner tem feito um trabalho importante também aqui e trabalhos também concentrados na região norte do país principalmente considerando os programas ali de região amazônica certo Manaus Belém enfim os programas tem concentrado algumas produções também acerca desse debate eu acho que em geral era isso acho que para trazer eu trouxe também esse panorama da produção do conhecimento de uma forma bastante geral considerando o número de programas que a gente tem na área os 36 programas na dissertação vocês vão conseguir ver por exemplo a distribuição regional das produções por exemplo Antônio está aí na região nordeste a região nordeste a gente tem poucos doutorados na região nordeste se eu não me engano a gente tem um ou dois não me recordo mas assim é uma região que a gente tem que a gente tem poucos doutorados a gente tem mais mestrados na região nordeste a região leste eu estou falando pelas regionais da ABET é a região que mais concentra produções porque tem os programas mais antigos da área a gente pode dizer assim com um histórico mais longo o ERJ o FRJ algumas primeiras escolas pioneiras dentro da área do serviço social então a gente tem um quantitativo importante de produções a UFRJ dentro desse conjunto de produções mas se tratando de um programa mais antigo é o programa que mais tem produções na área acerca da matéria e de forma muito recente e dizer que isso também se dá pela entrada e pelo papel da ase dos estudantes negras e negros o próprio coletivo negro Ivone Lara que vem feito vem fazendo um trabalho importante por exemplo de preparatório para as estudantes negras e negros para o ingresso no mestrado e consequentemente a gente vai tendo um boom nas agendas de pesquisa também na pós-graduação acerca desse debate acho que é isso agradeço Antônio também pelo diálogo pela troca e fico aí à disposição eu que agradeço André agradeço por ter topado vir participar aqui porque eu tento fazer aqui do podcast esse espaço mesmo de divulgação das ideias seja de autor famoso do serviço social seja do recente mestre do serviço social e quem quiser fazer o debate é esse aqui é o espaço que eu estou tentando tocar para ser esse local de divulgação do conhecimento e de pautar o debate do serviço social nas redes então te agradeço mais uma vez parabenizo pela produção que ficou uma produção muito boa muito rica acompanhei mais ou menos de perto os debates enquanto a gente participou junto nas cadeiras do mestrado então é de salientar que o André tem um conhecimento gigantesco do serviço social do debate brasileiro é um cara fantástico então todo mundo que conhece André a gente vai andando aí pelos espaços serviço social alguém conhece alguém elogia então agradeço muito por ter participado aqui já deixo o recado para quem chegou até esse momento aqui desse episódio seja na plataforma de áudio seja no canal de youtube que deixe seu like que siga aqui os canais seja de áudio de vídeo siga no instagram também podcast da virada em todo canto é o mesmo nome podcast da virada em todo canto compartilhe deixe comentário enfim essas coisas todas que esse negócio de tempo de rede social exige e também já deixo aqui o recado para o próximo episódio que também vai ser muito legal que vai ser sobre a história do serviço social do Piauí em breve também será divulgado depois desse episódio então também é um esforço que eu estou tentando fazer de trazer as regionalidades do serviço social que não são ainda tão conhecidas então a gente já tem aqui o debate sobre o serviço social do Pernambuco sobre o serviço social do Rio Grande do Sul e agora vamos ter sobre o serviço social do Piauí e claro o debate todo que já está construído aí nos outros episódios sobre o serviço social brasileiro no geral então agradeço mais uma vez André agradeço a você que está acompanhando o podcast que tem nos acompanhado durante esses três anos e nos vemos no nosso próximo episódio é isso aí galera um abraço e aí e aí